Muito bom dia, muito bom dia a todos, a você que já chegou, a você que tá chegando, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui, dia sim, dia não, Mário no seu portão, com dicas de vendas, de negociação e, é claro, o nosso ritual motivacional. Bom dia, Gustavo, como é que vai? Gustavo já entrando com essa menina linda na foto, muito bom ter você por aqui, Gustavo. Yuri, bom dia, Yuri, seja bem-vindo mais uma vez, dia sim, dia não, todo mundo aqui no seu portão. Caio, bom dia, Caio. Olha só, o pessoal da Loare, meus queridos, da seguradora, tá entrando aqui, sejam bem-vindos pro nosso dia sim, dia não, Mário no seu portão, com dicas de vendas, negociação e muita motivação. Legal, mandando coraçõezinhos, mandem pro pessoal saber que a gente tá ao vivo, mandem coraçõezinhos, legal. Muito bom. Olha aí, e a turma do IBN Vendas também entrando, e agora já conferir minhas passagens, confiram as tuas, porque quem está em Michigan vem a Brasil, e quem está em Brasil, aqui em São Paulo, vai a Michigan, vou conectar aqui, conexão direta, Tatiana bota de lá de... Tatiana entrando, enquanto desaguardamos, bom dia pro William também, pro JP, todos infalíveis. Bom dia, Tati, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia pra você também. Eu também tô de canequinha, que vem vendas. Adorei o laranja aí dentro. Pois é. Tchim, tchim. Saúde. Bom dia, um ótimo café a todos que estamos acompanhando. O William também já mandou aqui a xicrinha dele, dando um bom dia, dando um bom dia pra você também. Bom dia, gente. Sextou. E aí, aí essa... Tá com cara de feriado ou tá com cara de sexta aí, Mário? Olha, tá com cara de sexta, porque esse negócio antecipa feriado. Não antecipa feriado, porque alguns municípios anteciparam, outros não. Então, ontem foi dia normal aqui. Tá todo mundo confuso. Tá todo mundo confuso, mas que bom. Bom, aqui como não é feriado, então sextou. Sextou, é isso aí. Aqui também. Bom dia ao Wagner, que acabou de entrar, e ao Roger também. E tem gente nova chegando por aí. Então, bom dia a todos, bem-vindos a todos. É sempre muito bom tê-los por aqui. E convide mais pessoas, convide as suas equipes, convide os teus amigos. Porque a primeira coisa que a gente faz, dia sim, dia não, aqui no seu portão, né, Tati? É. É fazer o nosso primeiro momento Will, quando nós fazemos o momento que a gente recarrega as baterias e se prepara pra mais um dia, né? Mais um final de semana, mais uma semana, quando são as segundas-feiras. que nós fazemos o nosso ritual de empoderamento. E eu tenho recebido, sabe, Tati, várias mensagens de gente que tem sentido e tem feito diferença na sua própria vida, porque agora faz o ritual de empoderamento antes de começar suas atividades, antes de começar o seu dia. Que nada mais é do que um empoderamento. Quando a gente fala ritual, né? Olha, parece uma coisa mágica. Eu vou contar um segredo. É mágico, sim. Mas é a mágica que você tem e que você pode fazer aí. Todos os dias, Nancy, chegando. Um beijo pra Nancy, o Luiz também. Sejam bem-vindos. E, então, nós fazemos esse nosso ritual é pra lembrar quanto poder nós temos e quanto a gente deve lançar mão desse poder pro nosso dia a dia. Porque às vezes a gente já começa desistindo. Não, não, não. Então, e a gente se encontra aqui é justamente pra fazer essas três coisinhas fundamentais. Manter e se lembrar sempre do foco. Marisa, um beijo pra você. Acabou de entrar também aqui. Foco, linguagem, sempre linguagem positiva. É por isso que a gente vem aqui falar. A gente vem ouvir. É por isso que eu também insisto. Paulo, bom dia pra você que tá entrando também. Querido Paulo, um grande abraço pra você, Paulo Pérez. E aí, eu digo, traga o teu pessoal. Olha só quem entrou. Eu preciso fazer uma mistura. Minha eterna namorada, minha esposa. Hoje é dia dos namorados, né? Oi, hoje é dia dos namorados aí? É, aqui é dia dos namorados. É Valentine's Day in Brazil. Brasil é Valentine's Day. É, então, vejo pra mim a minha esposa. O Sandro também entrando. Olha que lindo, Mário. Pra gente que mora aqui nos Estados Unidos, baita prejuízo. 14 de fevereiro tem que dar presente. 12 de junho tem que dar presente. Que sorte que a gente esqueceu que era dia dos namorados, né? Não tem presente. Então, fala baixinho se esse é um problema. Mas não é um problema. Aliás, problema não faz mais parte da nossa linguagem porque a gente aqui busca linguagem positiva. A gente tem uma demanda. O problema é muito complexo. Não, a gente tem uma demanda. Eu não tenho problemas. Eu tenho requisições para soluções. Mas é melhor falar solução do que problema, não é, Tati? É, sem dúvida nenhuma. A doutora Gladys também dando um oi. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda mais uma vez. É, gente. Dia dos namorados aí no Brasil. Feriado que não é feriado. É uma confusão. Ontem, pela primeira vez, em três meses, a gente foi a um restaurante. Foi a sensação mais estranha da face da terra, mas foi a sensação tão gostosa. Nós temos um casal de amigos vizinhos aqui que são apaixonados pela cultura brasileira. Eles são americanos e adoram a cultura brasileira. E o meu vizinho fez aniversário. E aí foi bem no dia que começaram a abrir os restaurantes aqui. E aí, qual restaurante ele escolheu? Fogo de chão. A gente preparou fogo de chão. Ontem, super diferente, né? Entra de máscara. Todo mundo de máscara lá dentro. Servindo diferente. Não estavam passando a carne do jeito que a gente está acostumado. Em vez de ir lá na mesa de salada, eles estavam trazendo. Mas me deu uma sensação de liberdade, já que nós estamos falando de coisa boa. Que bom, né? É, devagarinho, seguindo as regras. Todo mundo lá lavando a mão, usando a máscara. Distância social. Eu estava com menos mesas. Foi muito gostoso. Acho que eu não lembrei o dia dos namorados ontem. Vai ver. Ótimo aí. Está vendo? Coraçõezinhos para você aí. Olha. E a Ana está acenando aqui também. Oi, Sossô. Seja bem-vinda, Ana. Sossô. A Sônia acabou de entrar. E o Renato Rocha, meu querido amigo Renato. Grande comunicador. Um beijo para você também. Bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos. E sem demora, vamos lá fazer o nosso momento Will. E hoje, como nós vamos continuar falando lá no momento Skill sobre Liderança, né, Tati? Eu quero falar de um pedaço especial de um livro que eu estou relendo, que eu estou adorando. Ô, Pedro, que delícia! Olha só. E nós vamos falar sobre os desafios que nós encontramos, não é mesmo? E por falar em desafio, eu também fui investido para desafios. Olha só a camiseta que eu vim hoje. E todo mundo fica... Mas o que quer dizer isso, né? Sem chance. Só que sem chance. Não sei se dá para ler aí, que agora estou de costas. combustível para inovação. Depois eu conto a história dessa camiseta. Eu mandei fazer essa camiseta e, olha, todos os colaboradores do Instituto andavam com essa camiseta por conta de uma negociação. Aqueles que estão chegando pela primeira vez sabem que a gente aqui dá sempre dicas de negociação, né? Dicas de vendas para quem trabalha com vendas. Mas agora nós estamos falando sobre liderança. Liderança não só no mundo corporativo, mas liderança na vida. E já já a gente vai para um momento Skill. Vamos então nos lembrar do nosso foco. O que você está fazendo aqui? Você veio ao passeio? Ou não? Ninguém veio ao passeio, né? Então lembre-se do seu foco, do seu sonho. Onde você quer chegar? Aproveita para você que está chegando, que está pela primeira vez com a gente. Anota num papelzinho aí que é o seu foco, qual é o seu sonho. Mas sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grandes. Coloque um sonho grande e estabeleça como foco. Porque isso vai manter o seu estado positivo. Quem tem foco não tem tempo de olhar para os lados, né, Tati? O foco nos mantém sempre em venha para aquilo que a gente busca, para aquilo que é melhor para a gente. Estabelecido o foco, linguagem, segunda variável do estado positivo, sempre linguagem positiva. E nós temos praticado isso sempre que com você, dia sim, dia não. Como eu já falei, eu não tenho problemas, eu tenho demandas. Eu tenho desafios. Quando a gente se encontra com uma demanda muito desafiadora, muito forte, nós temos dois caminhos. Entender que aquilo é uma sentença ou é um desafio. Entenda sempre que é um desafio. Desafio, inclusive, costuma ser divertido, né? E, por fim, fisiologia. Por isso eu convido todos agora a se levantar. E nós vamos fazer a nossa pose de vencedor. Pose de, olha lá, a Mulher Maravilha. A de Michigan, nossa querida Tatiana Bota, já em pose de poder. Vocês, rapazes, pose de super-homem, né? Então, agora é o momento que nós vamos para nós mesmos com aquele sorrisão. Cadê o sorriso? Manda sorriso para a gente. Manda os emojis. Manda sorrisos. É isso aí. Enquanto isso, o Fábio está entrando, o Marcos Melo. Não, o Fábio está dando bom dia. Já estava, o Marcos Melo entrando bem. Ah, o Valdir chegando. Bom dia para vocês. Bom dia, Valdir. Então, em pose de empoderado, com muito sorriso. Ó, chegando sorrisinhos aí. Mandou vários sorrisos. O Marcos Melo mandou um sorriso com os olhos de coração. Vamos lá, mandem os sorrisos. E coração, mandem corações para mais pessoas. Silvano mandou um olá. Olá, Silvano. Manda sorrisão, manda sorrisão. Bom dia, Silvano. Nós estamos no nosso momento de empoderamento com a fisicologia. Bom dia para o meu dentista, doutor Faiquiri. Oi, doutor. Vou convidar meu dentista para participar da live. Ah, vamos fazer isso. Sorriso. Porque isso nos mantém positivos. E a gente diz bom dia para o dia, né? E nós, então, vamos até o espelho e dizemos sempre Eu me amo. Está tudo bem. Tudo bem. Adoro isso. E se vier algum problema, eu vou chamá-lo de desafio. Mas se o desafio for grande e alguém me disser Isso aí não tem jeito, não. Eu vou dizer sem chance Compre o título para a inovação. Tudo que eu preciso é alguém me dizer que não dá. Realmente. Olha, você falando aí sobre linguagem positiva, eu lembrei do caos de ontem do restaurante, né? Eu estava contando para vocês que a gente foi pela primeira vez ontem, depois de três meses ao restaurante. E aí algumas pessoas na mesa estavam meio cabisbaixas, chateadas, porque a gente não estava vivendo a mesma experiência no restaurante, estava tudo diferente. E aí eu simplesmente botei para fora o que eu estava sentindo. E eu disse, há três meses atrás, a gente nem tinha essa possibilidade do restaurante. Então, um passinho de cada vez, né? Pois é. Pois é. Olha, está difícil. A gente inova, né, Tati? A gente faz de um jeito diferente. Olha, o Roger está dizendo aqui, a Cooper inteira, um beijo pessoal da Cooper, meus queridos. Está inteira lá sorrindo. É isso aí, para começar bem essa sexta-feira, né? Sorriso e vários corações enxergando. Legal. A Fran também entrou. Um beijo para você, Fran. Estamos aqui, olha, falando que se alguém nos desafia, sem chance, se eu sou um combustível para a inovação. Eu vou contar essa história, Tati, porque eu quero entrar logo no skill. Manda a bala. Você está falando de linguagem positiva. Estamos terminando o nosso ritual de empoderamento. Marcela, beijo, Marcela. Bom dia. E estamos falando sobre linguagem positiva. Certa vez, Tati, isso tem a ver com o momento skill que nós vamos continuar falando de liderança, porque tem uma pergunta que eu deixei no nosso último encontro para você responder só hoje, né? E sou eu que decido ou não o meu estilo de liderança? Como é que é isso, né? Pegorari, bom dia para você também. Beijo, Pegorari. E eu estava numa reunião e eu era o líder do meu lado. Era uma reunião de negociação. E eu assumi a liderança e eu estava com o liderado do meu lado. Do outro lado, eu esperava falar, eu tinha marcado a reunião com o CEO da empresa e ele teve um problema e mandou o analista. Na verdade, era mais que analista, porque analista é um cargo também. É a pessoa que fazia análise de sistemas, mas era alguém que tinha poder para estar ali naquela reunião. mas é claro que eu fiquei contrariado. E se você não sabe o que fazer quando isso acontece, tem um capítulo especial aqui no livro. Pessoas vendem para pessoas. Eu conto uma história assim. Dá dicas e fala assim, você marcou o CEO, ele mandou um assistente, o que você faz? Eu não vou contar, não. Você lê. Já estou entregando vários livros aqui no Brasil, tá? Estou mandando para a turma. E no Brasil em português, tem também lá nos Estados Unidos em inglês, então não percam essa oportunidade. Vai lá no nosso site e compra o seu Garanta, porque, ó, está acabando o histórico. Aliás, Tati, antes de terminar a minha história, não, vou terminar a história porque aí talvez as pessoas queiram uma camiseta igual a mim. Mas eu... É, porque eu tenho aqui. E já já eu quero fazer uma brincadeira com a turma. Opa! Você deve ter uma camiseta sem chance, combustível para inovação também. Já já eu vou contar como. Mas... A doutora Cláudia está dizendo, todos aprendendo, vivendo um novo tempo. Maravilhoso. Não é? Quem gosta de desafios. É isso aí. E é da nossa natureza, sabe, doutora? Desafio... Claro que algumas pessoas ficam mais acanhadas, mas é do ser humano. Quando ele é desafiado, ele vai em busca da solução. Sobretudo quando ele encara como desafio e não como sentença. Eu fiz um teste certa vez, eu vou dividir, Tati, aquele teste que nós fizemos no escritório. Só para ver se, de fato, o ser humano, como eu achava, como as teorias, tudo que a gente estuda sobre comportamento humano, poderia ser efetivamente comprovado no dia a dia. E eu deixei ali um quebra-cabeças de peças grandes, aquele fácil de montar. montado, mas faltava uma pecinha no meio do quebra-cabeça. E eu, de propósito, coloquei três ou quatro, quebra-cabeça todo montado, três ou quatro, arrumei lá, ali separado. E deixei um lugar onde as pessoas aguardavam para ser atendidas. Olha, Lilian, querida Lilian, um beijo para você, está entrando. O doutor Reinaldo também. A Lu também. Beijo a todos vocês. Bom demais ter vocês conosco. Então, eu deixava ali aquele quebra-cabeça, e a gente tinha uma câmera, dava para saber, as pessoas que estavam aguardando e tudo mais. E era incrível, quando a pessoa parava, sentava para aguardar, e ela via aquele quebra-cabeças ali, por ser montado, tinha um problema, faltava uma peça. E quando tinha várias pessoas, as pessoas acabavam acanhadas. Eu não vou mexer nas coisas dos outros, não sei se está aí, porque alguém colocou, mas quando elas estavam sozinhas, eu via a inquietação das pessoas, Tati, em ver aquele problema a ser resolvido e ninguém resolveu. E tinha três pecinhas e era claro que, não, não era tão claro, não sei, acho que dá para saber que peça é. Era comum as pessoas não aguentarem ir lá pegar com a pecinha via essa mesmo. Elas não deixavam lá, afinal de contas, estava faltando uma peça por algum motivo. Colocava de volta, mas, ufa, resolvido o problema. Nós somos motivados a buscar solução. É da nossa natureza. Quantas vezes você foi à casa de um amigo ou recebeu um amigo na sua casa e tinha um problema a ser resolvido e ele esquece o objetivo da reunião e ele se prontifica ou você se poste. Não, vamos lá, vamos resolver. Uma vez, você está com o problema na porta de um guarda-roupa. Amor, hoje é dia dos namorados. Ah, manda um beijo para o nosso querido Júlio. Feliz dia dos namorados. Olha o Didi chegando aí. Um beijo para você. Desculpa, mas é que eu tinha que lembrar ele. Claro. Para correr agora. Olha, o Marcelo Rodrigues está nos acompanhando. Não por acaso esse cara é meu chará, meu primo. Beijo para você também. E tem um outro Marcelo Rodrigues que às vezes está conosco. Vai dar uma confusão cheio de Rodrigues aqui. Muito bom. Então, e aí, veja só, eu consegui constatar na prática que nós somos movidos à solução. Está dizendo que uma vez veio um amigo aí dos Estados Unidos, inclusive, veio para o Brasil em Miami e aí veio, trouxe as crianças aqui e no meio da reunião e aí alguém reclamou, uma das crianças reclamou que a porta do armário estava desencaixada. E ele prontamente, não, vamos lá, a gente resolve e dali um pouco eu nos peguei. Eu e ele lá tentando encaixar a porta do armário e os dois muito motivados. Olha, é ter uma demanda que a gente se motiva a buscar a solução. Mas às vezes acontece, vou voltar à minha reunião, não esqueci que eu estava contando a história aqui. Às vezes acontece como nesse dia que eu fui lá e o senhor não pôde me atender e eu tinha uma demanda de um sistema que já está acontecendo. Era a nossa assistente, mentora de vendas aqui do Instituto, a CIS, e eu precisava de um processo com alguma inteligência artificial para que ela fosse capaz de ajudar o vendedor a preencher o seu CRM e quando ele tivesse algum apontamento que o perfil dele estava ou atrapalhando ou os hábitos dele precisavam ser melhorados aqui ou ali para melhorar o resultado, ela ia mandar dicas e já ia mandar sugestões de vídeos nossos, Tati. E aí, olha, era uma solução incrível e eu todo empolgado contando lá para esse analista, olha, tem que fazer assim, assim, sabe quando acontecer isso? Ele falou, de fato, a ideia é muito boa. E por que você acha que ninguém fez ainda? É claro que me provocou, né? Eu falei, pensei comigo, porque ninguém teve a ideia, eu tive a ideia. Porque ninguém botou botou o esforço. E aí, eu falei, mas precisa que seja feito dessa forma, assim, assim, assado. E o rapaz que não atentou, nós, como já somos iniciados, nós conhecemos perfis comportamentais que também está detalhadinho aqui. Eu estou relento e vi a Tati contra cada detalhe de cada perfil aqui. E eu, quando cheguei, já vi esse rapaz que é um analista, né? Ele não é dominante, mas ele sentiu o gostinho da dominância quando o chefe falou para ele substituí-lo naquele momento. Ele representava o senhor da empresa, né? E ele fez uma rápida análise, na minha opinião, inclusive desprovido de ferramentar o que precisava, tanto que depois as coisas aconteceram. Mas ele, ele falou assim, sem chance. Ele usou esse termo, sem chance. Eu falei, esse cara está querendo matar meu projeto no ninho, sem chance, assim. E eu falei, estava eu, meu liderado. Naquele momento, Tati, havia uma disputa também dos perfis e da liderança para o caminho que nós íamos seguir. E eu fui lá, sabia onde queria chegar, foco. E eu, por conta da fisiologia, eu cheguei, todo sorridente, todo cortês. mas o rapaz, então, achou que podia se sobrepor. Nós falamos quando um dominante encontra um estável, né? E eu adotei o meu perfil estável, a gente sabe dos adaptados, né? Para poder começar uma reunião agradável e tudo mais. Mas quando eu percebi, estava falando com um analítico, um analítico pessimista, na hora, eu fechei a cara, coloquei um muro entre nós. Não, 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 aqui você não invade ele. Ele se surpreendeu com aquilo, foi quando ele soltou a frase, sem chance. Eu disse, deixa eu ver se eu entendi o que você está me dizendo. Pergunta de confirmação, que está lá no Ness também. Pelo que você me disse, então, não há menor chance de chegarmos à solução desse sistema, segundo o que você tem. Com o teu ferramental, não existe chance de darmos o próximo passo. É isso que você está me dizendo? Olha, eu vi que ele titubeou, ele ficou meio assim, meio assim. Eu falei, é, porque se fosse fácil assim, outros já tinham feito. E eu pensei comigo. Isso eu não falei, mas eu pensei. Primeiro, ele disse que é sem chance. Sem chance, não dá para fazer. Depois, ele falou, se fosse fácil, então, agora ele está dizendo que é difícil. Sem chance, é sem chance. Difícil, então, ficou claro que ele estava me dizendo nas entrelinhas, mas eu não estou afim de dedicar esforço porque eu não acredito que seja capaz. E eu quero lidar com pessoas que acreditam em si mesmo, sobretudo aqueles que vão me ajudar nos meus projetos. Então, quando ele confirmou, sem chance, quer dizer isso, eu falei, então, não há mais nada que a gente tenha para conversar. Tinha mais dois assuntos para ser tratados naquela reunião, mas o meu colaborador que estava ali do meu lado, ele tinha todas as informações. Eu falei, daqui para frente, todo o restante fulano aqui tem total competência para tratar com pessoa com licença. Levantei. Pernas para que te quero? Fui. Fui embora. Depois eu fiquei sabendo do que ia acontecer, foi de propósito. Naquele momento, eu estava também testando a reação dos perfis comportamentais ali. E o fato é que o rapaz já tinha terminado a nossa relação comercial naquele momento. Ele cometeu um erro muito grave. Tanto que, assim que eu saí da sala, ele virou para esse meu colaborador, meu companheiro lá, e falou assim, eita, será que o Mário ficou bravo? Meu companheiro, que você também conhece, né, Tati? Já me conhecendo, ele falou assim, bravo não, mas eu vou te dizer, você acabou de ganhar um concorrente. Aí eu falei, como assim? Ele falou, cara, depois pesquisa, vai lá no site, veja a história, como foi que surgiu o instituto que nós representamos aqui. Foi quando alguém que era muito bem posicionado em seguimento, e isso aconteceu mesmo há uns 10 anos atrás, Tati, que eu fui conversar com alguém que já era no seguimento, e esse alguém me falou, ih, sem chance, esquece, escola para vendedor, isso não existe, não, o vendedor não paga para estudar. Eu achei que ele ia ter um desrespeito com a classe que eu também faço parte. Eu falei, sem chance, combustível para inovação. Então hoje, eu coloco isso como foco para mim, e que me ajuda na minha linguagem positiva. Me diz que não dá para fazer, que é tudo que eu precisava de motivação para achar a pecinha do quebra-cabeça. E isso tem se repetido nas nossas vidas, né, Tati? O tempo todo, é o tempo inteiro. E isso, acho que, se não acontecer umas duas, três vezes no mesmo dia, não é com a gente, né? Exatamente. Olha, o Piombo, o Carlos Piombo acabou de chegar junto também com Márcia, Gabi, enfim, beijo para vocês. O Piombo está me ajudando na solução, ele trabalha com solução de inteligência artificial, né? Incríveis soluções, se alguém precisar. Lembre-se que no último dia do mês a gente sempre faz o nosso momento Jabá, então espero todos aqui para a gente anunciar a todos vocês. E agora, relembra que o Jabá continua lá no grupo, né, Tati? É, tem o grupo lá no site do IBN Vendas, se você for ibnvendas.com, entra na abinha grupos e aí você consegue se juntar no grupo de aprendizado do IBN Vendas, que a gente está só começando para você poder continuar trocando ideias sobre o que você ouve aqui na live, dia sim, dia não, sobre o que você está pensando naquele dia. É um jeito vivo de continuar falando sobre esses assuntos. E quando você vai lá, no final do mês, a gente sempre tem o nosso momento Jabá, então você vai mandar para a gente o que você faz, que solução você oferece, que tipo de desafio você tem vencido para e com os seus clientes, que nós vamos anunciar aqui e vamos deixar lá. Então estejam por perto, vai lá, entra, se você não entrou ainda, não perca tempo, porque as dicas continuam lá. Enquanto isso, você pode já ir mandando, se tem alguma dúvida, vai mandando aqui. Olha o que o Pegorari falou. O Pegorari fez um trocadilho com a gramática aqui, eles dizem sem chance, com S, o sem chance de no way, e nós entendemos sem chances, de seis números. É isso mesmo, sem chance, para aqueles que chegaram agora, combustível para inovação, é tudo o que eu preciso, me diz que não é possível, me diz que ninguém conseguiu, eu vim aqui para inovar, um dos meus focos, todos os dias, e mais fortemente dia sim de anão, aqui no seu portão, eu me lembro, meu foco, inovação, eu vim para fazer diferente, eu não vim a passeio, e você também não. Agora, vocês gostaram da história, gostaram da camiseta, se alguém aí gostou, se valeu a pena investir esse tempo, manda um eu para mim aí, pode mandar direto aqui no comentário, eu, 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 que se você quer uma dessa, eu quero fazer uma brincadeira com a turma aqui. Vou mandar eu também, eu vou mandar, eu. Sem chance, está aqui. agora que eu percebi, pelo canal do IBN Vendas, olha lá, ibn.vendas, lá no Instagram. já tem o pessoal da Luari também, o pessoal que cuida dos meus seguros aqui, ah, ah, eu adoro a história, não, já conheço a história da Dra. Gladys também, então nós vamos fazer o seguinte, olha aqui, que nunca diga que vai correr atrás do resultado, e sim correr na frente, Roger, perfeito, eu não corro atrás de nada, estou sempre na frente, isso tem a ver com liderança, que a Tati vai falar mais sobre isso, Didi também falou, eu quero, adorei, perfeito, então nós vamos fazer o seguinte, brincar, ah, o Reinaldo, o Reinaldo está me entregando, Reinaldo, o Dr. Reinaldo, Reinaldo Azevedo, nossos queridos, parceiros, amigos, clientes, assim que chegou, chegaram as minhas canequinhas aqui, né, claro que eu falei, doutor, você tem uma live hoje, né, então bota a canequinha aí na sua mesa, e ele já falou, eu tenho a caneca maravilhosa também, a caneca do IBM Vendas aqui, olha, muito bem, mas para você ganhar, doutor, você também, para ganhar uma camiseta dessa aqui, é presente, mas tem um desafio, qual é o desafio, quero saber, o desafio é o seguinte, quem marcar, eu vou fazer o seguinte, dois, já que hoje a gente vai pegar um capítulo aqui, você não pode ficar fora, né, desse livro, então, duas formas de você levar a tua camiseta, a primeira é a seguinte, quem marcar mais amigos aqui, olha, é só você colocar, arroba, escolher um amigo, e marcar agora nos comentários aqui, né, de todos vocês, quem colocar mais amigos aqui, depois eu vou pegar todos os comentários, que fica gravadinho aqui, eu vou mandar para você, então, eu vou depois, eu mando para aquele que, porque você está aqui me seguindo, é claro, então, eu vou mandar, eu vou entrar, vou pegar lá, vi que você marcou mais, vou entrar na tua página, então, são duas coisas, quem marcar mais amigos, e, tira uma foto da nossa live, e faz um anúncio da nossa live, aqui, no seu Instagram, me ajuda a ajudar, esse movimento positivo, então, quem indicar mais amigo, mais amigos, olha a minha concordância aí, vai levar a camiseta, e aí, eu vou te mandar uma mensagem, para pedir o seu endereço, seja aqui, ou seja nos Estados Unidos, eu estou postando para você, a camiseta, sem chance, combustível para inovação, quem marcar mais amigos aí, chamando para vir, para a nossa live, mas tem que, olha, pode tirar uma foto aqui, da nossa live, ou pode simplesmente ir lá, no perfil, que a gente usa aqui, que é o meu perfil, Mário Rodrigues, BN Vendas, você vai lá, e fazer um anúncio, vai nos ajudar, a divulgar esse movimento lindo, que a gente ia se um dia não, está junto, então, olha lá, o Pergolagem já disse que aceitou o desafio, então, manda lá, quem marcar mais, e aí, eu vou anunciar, claro, na nossa próxima live, eu vou tirar uma foto, do seu perfil, para mostrar para a turma aqui, quem é o ganhador, e eu mando, eu mando pelo correio para você, sem custo algum, é presente, mas, uma outra forma também, se você marcar, ao menos um amigo, olha só, Marcela, quem não se reinventar, vai dançar, isso mesmo, se você, se você, pediu, se ainda não pediu, pede logo, porque, vai acabar, o seu livro, pessoas vendem para pessoas, que eu estou cuidando, de postar, para quem quer que peça, aí, esse, por enquanto, só aqui no Brasil, quem marcar mais pessoas, eu mando para os Estados Unidos, a camiseta, mas, quem está nos Estados Unidos, vai pedir aí nos Estados Unidos, quem aqui no Brasil, pedir, e marcar, ao menos um amigo, porque aí, eu vou receber o teu pedido, eu vou entrar, aí, no teu perfil, se você marcar alguém, olha lá, o Mel marcou o Pegorari, Mel, marca mais aí, eu vou mandar para você, junto do livro, que você comprou, a sua camiseta, vai o que? Uau! Gente, vocês já perceberam, que o nosso, a nossa campanha, quer trazer mais gente, no nosso movimento, e eu já disse, isso a gente monta, uma bolha de positividade, quanto mais gente tiver aqui, melhor. E Mário, essa, essa sua, super, oferta aí, de postar o livro, para o pessoal, eu quero explicar, o quão isso é, realmente exclusivo, porque o livro, que no caso aí, a pessoa que escreveu esse livro aí, no caso, foi a minha pessoa, o livro, ele existe, para vender na Amazon, Amazon.com, aqui nos Estados Unidos, você compra, pelo formato digital, ou formato em papel, no Brasil, a mesma coisa, mas deixa eu te contar, um segredinho, porque o meu livro, sai daqui, quando chega aí, no Brasil, o livro em papel, ele está custando, em torno de 90 dólares, então, o Mário está falando para você, que você vai comprar o livro, direto com ele, por 55, a não ser que você queira o digital, você vai lá, Amazon.com.br, você encontra o digital, mas, aproveita, e compra o livro, em papel, com o Mário, porque está quase pela metade do preço, por causa da, da, da alta do dólar, então, eu acho que o que ele está falando aí, para vocês, é espetacular, sensacional, fora que eu acho que o livro, é muito bom, não sei porquê, mas eu acho. Eu vou dizer porquê, Tati, eu vou dizer, porque a gente já está no momento skill, vamos lá, nós já estamos falando, nós já falamos de conflitos, já falamos de perfis comportamentais, e de assuma a liderança, porque, eu trouxe essa história, não só por conta da camiseta, mas para lembrar, cuidado, depois, depois, o CEO, para terminar a minha história, me ligou, pedindo desculpas, pelo que aconteceu, falei, puxa vida, mas você delegou ao outro, para decidir, ele decidiu, o nosso destino, nesse negócio, o nosso destino, é não fazê-lo juntos, e aí, eu lembro, de uma regra, que eu já dei, para os líderes aqui, que nos seguem, no nosso último encontro, a cadeira de liderança, nunca fica vazia, se você, falta na liderança, alguém assume a liderança, e toma suas próprias decisões, e, então, é isso, e tem várias dicas, porque eu até marquei aqui, olha, está aqui, gente, eu estou relendo, uma delícia esse livro, e eu marquei aqui, eu vou perguntar para a Tati, uma história deliciosa, que ela conta, gostoso, e uma liderada dela, já, já ela vai contar a história, para a gente, para ilustrar ainda mais, o nosso momento esquema, mas ela falou, que não sabe por quê, porque é muito bom, eu digo, porque olha só, esse livro, além de contar, a história linda, dessa nossa querida, Tatiana Bota, fala, olha só, de como desenvolver empatia, tem um capítulo chamado, desenvolver empatia, depois, eu adorei, aprendendo a falar, e aprendendo a ouvir, e aí ela conta, quando eu me senti, no lugar errado, e quando descobri, que o lugar errado, era certo, olha, você não pode perder, não vou falar detalhes, a importância, de conhecer a si mesmo, e aí ela dá, uma aula perfeita, com exemplos, sobre perfis comportamentais, e ela conta cada um, porque aí, olha, dicas práticas, de uma vendedora, para vendedores, sensacional, gente, e por fim, ela conclui, conta mais um pouquinho, da história, e é maravilhoso, mas Tati, nós tínhamos, falando do desafio, nós tínhamos um desafio, que eu falei, para não perderem o capítulo, de hoje, porque estava emocionante, por quê? Porque eu sabia, que estaria emocionante, já que é ao vivo, porque você ia responder, para a gente, sobre liderança situacional, e claro, que a gente vai, só trazer algumas dicas, se você quer saber mais, sobre liderança situacional, manda aí, eu quero, já duas pessoas, disseram, que querem, um curso, sobre liderança situacional, se a gente montar, uma turma de 10, né, e com esse grupo, eu prometo, alguma coisa diferenciada, mas aí, primeiro, me apresentei os 10, e as duas, eu não me esqueci de vocês, já estou com o nominho de vocês, eu só preciso de mais oito, né, e a gente, a gente então monta um grupo, para falar de liderança situacional, e eu tinha perguntado, no nosso último encontro pela Tati, se nós, por exemplo, ah, eu sou um dominante influente, né, e nos estilos de negociação, se você se lembrar das dicas, das dicas anteriores, né, nós temos o estilo competitivo, o estilo colaborativo, o estilo evasivo, ou o estilo concessivo, não é, ou o estilo, aquele que nem para mim, nem para você, e cada perfil, se sente mais à vontade, seja para lidar em uma negociação, em um conflito, ou seja para liderar, e os estilos de liderança, quais são mesmo, Tati? A gente tem, por comandos, a gente tem por consenso, por diálogo, e por tarefas. Exato. Eu, como um dominante influente, dependendo de como está meu humor, eu me sinto mais à vontade, fazer uma liderança por comando e prazo, mas como influente, eu gosto muito mais do diálogo, porque eu sempre fui estável influente, e nós já falamos das adaptações também, não é, Tati? Minha vida, os meus desafios, a minha profissão, a minha empresa, fez com que eu buscasse a adaptação, e meu perfil veio se adaptando para um dominante influente, mas a minha estabilidade ainda está aqui dentro, ele me preocupa com uma série de coisas, e o que às vezes me dá mais força ainda para a dominância é o caso do rapaz que me falou sem chance, cheguei todo estável, quando eu falei sem chance, assumi a dominância e falei, então tá bom, então não temos o que falar. Mas, de posse de todo esse monte de informação, eu perguntei para a Tati, para você que está chegando hoje, Tati, à luz da metodologia, ou da teoria da liderança situacional, nos responda, eu gosto de liderar por diálogo, sou eu quem determino como vou liderar a minha equipe? Ela adiantou dizendo que não. Aí, hoje ela vai explicar para a gente, por que não, então como eu devo liderar? Tem alguma coisa a ver lá com os níveis de maturidade, que você já adiantou, não é Tati? Absolutamente. Como a gente falou na quarta-feira, a teoria da liderança situacional é a capacidade que você tem de colocar os seus liderados dentro de determinados quadrantes, e a gente chama esses quadrantes de S1, S2, S3, S4, ou R1, R2, R3, R4, que no caso o S é o líder, e o R é o liderado, e numa das metodologias do IBN Vendas, a gente troca a letra para M, mas isso é o que menos importa, isso aí você vai aprender com um pouquinho mais de profundidade no treinamento de liderança situacional. Mas a gente estava conversando sobre o primeiro quadrante da liderança situacional na quarta-feira, que é quando você tem aquele colaborador que ele é extremamente disponível, ele tem o wheel alto, que a gente sempre fala do wheel do skill, ele tem motivação, ele tem motivo para fazer as coisas, mas ele não tem a capacidade técnica, ele não tem a competência técnica, não a capacidade. Quando a gente navega entre os quatro quadrantes da liderança situacional, a gente vai mudando essas posições. Então, o segundo, por exemplo, é menos motivação e mais habilidade técnica. Depois a gente aumenta as habilidades técnicas e a motivação. E o quarto quadrante é quando você tem aquele profissional que puxa a vida, que delícia, ele é motivado ou motivada e tem competência técnica. Para cada um desses quatro quadrantes, a gente não vai imprimir o nosso jeito de líder. Se eu gosto de comando e firmeza, eu provavelmente vou ficar mais confortável liderando alguém que está no quadrante um. Porque essa pessoa está motivada, ela vai me ouvir, mas ela não sabe o que fazer. Então, eu tenho que dar as tarefas e dizer vai lá e faz a tarefa. Não precisa pensar. Faz o que eu estou mandando. Então, se você lidera por comando e firmeza, você vai se sentir mais confortável. E aí, você vai se sentir mais desconfortável quando você está liderando alguém do quadrante quatro. porque essa pessoa não precisa que você mande, né? Não precisa que você diga o que ela tem que fazer. Ela tem autonomia para fazer isso. Então, ela não vai se sentir confortável com você. Por isso, e o oposto também acontece, tá? Se você lidera por consenso, por orientações, ou então por diálogo, essa pessoa que está no quadrante um, que ainda não tem competência técnica, se você vira para ela e fala, olha, Mário, o que você acha que você pode fazer para melhorar essa garrafa? E aí, o Mário não tem a competência técnica. Ele vai tentar, 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 mas aí ele vai acabar ficando triste e chateado porque ele tentou e não conseguiu. E contém a segurança, né, Tati? Exatamente. Não é que o meu chefe quer que eu faça uma coisa, você não me ensinou ainda como faz, ninguém me ensinou. É, e por que que isso vai acontecer? Porque eu sou uma chefe, uma líder que quer envolver os meus liderados na tomada de decisão, mas eu não prestei atenção que o Mário ainda não tem a competência técnica para tomar a decisão. E aqui que vai acontecer? Frustração, frustração. Porque ele vai tentar, tentar, vai chegar uma hora que eu vou falar, caramba, mas qual o problema do Mário? Eu dou para ele a liberdade para ele decidir e mesmo assim ele não decide. Na verdade, gente, você como líder talvez não tenha tido a ótica correta para identificar em que quadrante da liderança situacional o seu colaborador está. Então, definitivamente, não. Não é o seu estilo quando a gente está falando de usar a ferramenta de liderança situacional, né? Porque cada coisa na liderança tem uma ferramentinha. Então, se você tirar essa da sua maleta, não, não é o seu estilo. É o jeito que o seu liderar no momento que ele está. Não é como você está mais confortável, né? Porque estilo é adaptado. Ou adaptado. Todos somos adaptáveis. Não vem com a situação de chance que eu mudo na hora. Não. E, afinal de contas, as pessoas falam, mas, poxa, eu tenho que ficar me adaptando aos outros o tempo todo? Se você tem motivo para isso, se o seu motivo é fazer com que o seu time performe melhor, a sua equipe, seja no trabalho, na sua igreja, na sua comunidade, no seu centro, se o seu motivo é fazer essas pessoas desenvolverem e vocês todos chegarem ao objetivo, é através desse motivo que você vai tomar a ação de liderar através de onde eles estão, não de onde você está. Agora, se você não tem motivo, se tanto faz, se vai performar bem, mal e tal, aí você senta no seu perfil e fica confortável com isso. Tati, o Fábio está dizendo aqui. Como líder em muitas organizações, à medida que você é promovido, descobre que as novas atribuições aumentam mais rápido do que o seu grau de autoridade. Adorei. E a autoridade, de novo, eu digo que a autoridade, a gente tem a liderança instituída, que o Fábio até usou o termo, é promovido, mas a autoridade não é uma coisa que você recebe com o cachá ou com a assinatura nova na sua carteira. A autoridade é uma coisa que você desenvolve. Você precisa provar para o outro autoridade. Olha só, começa com autor. Você é dono disso, você tem autoridade, você sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. E o processo de liderança que a gente está dando dica aqui e que a gente vai poder falar mais, porque essa metodologia, essa teoria da liderança institucional nos ajuda muito. tem me ajudado e já me ajuda há muitos anos a lidar com a liderança. E sabe, Tati, por que foi que, e esse movimento eu sou responsável de mudar as letrinhas, por que aqui no Instituto a gente colocou M? Porque M tem a ver com maturidade? Porque uma vez alguém me desafiou, quase dizendo, sem chance, opa, não me diz que é sem chance que eu te provo que é possível. Alguém me desafiou, falando, mas me mostra um caso real assim, e que dá certo, porque veja, eu como empresário, eu como chefe, como diretor e tudo mais, preciso esperar um ciclo para ver que deu certo, que funcionou. Eu falei, eu vou pegar um exemplo do teu dia a dia. Você tem filhos? Tem? Quantos? Ah, eram três filhos. Quais as idades? Um já era adolescente, o outro pré-adolescente, o outro criança. Eu falei, e você é o líder na casa? Sim. Quando minha esposa não está, é claro. Eu falei, tá bom, então me conta quando você está. E você trata todo mundo igual? Claro que não. E por que não? Até pela segurança. Por quê? O menor, ele não pode decidir as coisas. Ele não tem ainda maturidade para isso. E você é o quê? Olha, eu digo o que fazer ou o que não fazer, como fazer, como não fazer, porque se eu não disser, e a pedagogia e a psicologia nos explica as crianças que não sentem a segurança dos pais ou daqueles que estão no lugar dos pais, que são os seus líderes dentro desse grupo que a gente está aqui chamando de família, elas tornam-se adolescentes e depois adultos e inseguros. E quando o nível de maturidade é pequeno, não dá para ser democrático. Não. Não dá para, vamos discutir. Você tem que dizer o quê? Quando a maturidade é pequena, você tem que explicar o que deve ser feito. Quando a maturidade é média, já dá para discutir um pouco, mas você ainda determina. Às vezes, a gente até vota. Já estamos no meio. Agora é mais democrático. A democracia sugere a votação, não é, Tati? E quando você tem alguém que tem alta maturidade, a Tati já nos explicou, quando tem skill, tem will, é o M mais elevado, a maturidade mais elevada, esse alguém, se você ficar explicando o quê e como, ela já sabe, ela ou ele já sabe o que fazer, já sabe como fazer, já teve treinamento para isso, você já explicou o quê, ela já sabe qual é o objetivo fundamental. Se você ficar repetindo, de novo essa conversa, chefe, me diz o que você quer e eu vou lá e faço. É quando, chefe, você, líder, você agora pode só delegar e depois cobrar o resultado. Faz sentido, Tati? Totalmente. E isso não tem nada a ver com a idade da pessoa, a não ser crianças, porque a criança desenvolve a maturidade, o cérebro se desenvolve conforme ela vai ficando mais velha, mas se você está lidando com adultos, isso tem a ver, a gente falou na outra live, se você perdeu, assiste lá nos nossos canais do YouTube, porque a gente está falando lá que às vezes você contrata uma pessoa que é sênior em idade, mas ela não é sênior no seu produto, na sua empresa, então ela não está no quadrante 4. Eu queria muito usar o que o Fábio falou, o Fábio Martins aqui, porque eu adorei o que ele trouxe, me fez ter uma epifania aqui, que ele está dizendo que às vezes você é promovido, mas o seu grau de autoridade não acompanha. E usar o que você falou, Mário, sobre ganhar autoridade. Por que a gente ganha autoridade? Por algumas razões, as pessoas te consideram uma autoridade em um assunto, porque você é tecnicamente competente, ou elas te consideram uma autoridade na questão de influência. Você é um grande influencer, você consegue, as suas palavras influenciam as pessoas a tomar uma ação em uma direção. Então, veja só, você influencia as pessoas pelo seu comportamento e pelo seu exemplo, ou você influencia as pessoas pela sua capacidade técnica, certo? A gente está falando, de novo, que a autoridade é construída quando você tem o Will como líder e tem o skill, certo? O que acontece? Todo mundo que vira líder é liderado, né? A não ser que você vá empreender e você não tem nenhum chefe, ninguém, mas no fim a gente sempre tem um chefe, né? Aí o que aconteceu? Você foi chamado a ser um líder sem que o seu líder tivesse te dado oportunidade para ser autoridade nas duas coisas, para desenvolver o Will e desenvolver o skill. O que acontece? Quando você chega lá numa posição de chefe e liderança, você não teve tempo de construir autoridade, então você tem que começar a mandar nas pessoas, você tem que começar a tentar conquistar essa autoridade à força. Então onde é que está o problema aí? O problema está em você ou na pessoa que te elegeu para ser líder talvez no momento errado ou não te preparou o suficiente? Eu ia dizer que ambos os lados, mas como a gente está falando de liderança situacional, eu vou apontar o dedo para o líder que te promoveu. Se você está pensando em promover alguém, se o oposto é verdadeiro, não faça no susto, porque a gente sabe, especialmente no Brasil, que a gente não tem tanta mão de obra disponível, às vezes você tem lá, vamos supor, usando o exemplo de um vendedor, um vendedor que vende para caramba, que dá o sangue, que é super bom ou super boa, aí você fala, opa, vou transformar esse cara no gerente, porque eu estou precisando de um gerente, é mais rápido, é mais fácil. Como a gente tem problemas com planejamento a longo prazo, se é da nossa cultura, a gente promove, vou pegar o Fábio e vou promover. Só que o que aconteceu? O Fábio subiu rápido demais sem ter desenvolvido will ou skill, e aí quando ele chega lá em cima, a autoridade não foi construída, e aí começa aquele problema, o time não segue, o time não respeita, e aí é assim, é confusão na certa. Então, tudo que o Fábio falou que me fez pensar na autoridade, na liderança situacional, em tudo que você disse também. sabe o que? Você, enquanto falava, eu não me esqueci que eu quero que você conte, a gente ainda tem dez minutinhos aqui, eu quero que você conte a história linda que está no teu livro, nós vamos fazer só um pedacinho, já já eu quero que você conte, mas enquanto você falava, porque eu estou vendo que isso causa muita dúvida e as pessoas, até porque desconfortável, por exemplo, para um estável ou para um influente com baixa dominância, chega, é porque eu estou mandando, e acha que isso é ruim, mas se você ainda está com um grupo cujo nível de maturidade referente àquela atividade ainda é pequeno, porque acabou de ser instituído que você é o líder e que as pessoas precisam seguir o que você manda por autoridade da companhia, isso causa muita confusão. E me lembrou quando a primeira vez me tornei líder em uma grande telecom aqui do Brasil, quando eu trabalhava lá, já há muitos anos, e eu fui ser chefe dos meus amigos. Aqueles amigos que a gente almoçava junto e a gente contava as histórias e, ah, não, hoje eu não vou fazer prospecção, porque, ah, todo saco cheio e tudo mais, ok, eu dividia aquilo, mas agora eu era o líder, né? E o pessoal teve dificuldade de entender aquilo, até de aceitar, porque nós éramos tão iguais que alguns eu não tenho dúvida que se perguntavam, mas por que ele é o líder e não eu? E houve lá uma concorrência, não era ele, porque ele não concorreu, ele não se pôs à liderança. E eu me lembro que aquele grupo, pra piorar a minha situação, te esperava um outro líder. Lembra que a cadeira de liderança não fica jamais vazia? E eu falei na nossa última live sobre o fenômeno à espera de um Messias, porque quando fica vazia, o grupo fica meio perdido, fica esperando um líder, e ele escolhe o líder. E o grupo já tinha escolhido, mas a gente não escolhe chefe, né? Eles queriam que fosse um grande amigão, um colega, mas que era de um outro estado, e não deu certo. Esse colega, ele não foi promovido, e eu fui. E o grupo não aceitou aquela mudança, não aceitou a minha autoridade. E foi quando ia ir já de posse da metodologia, e como nos ajuda, né, Tati? Demais. Eu falei, entendi, o grupo ainda não tem a maturidade nesse novo cenário. Todo mundo é imaturo, e o pessoal, portanto, não percebeu que é perigoso brincar com fogo. E o que a gente faz com um filho pequeno que quer brincar com fogo porque ele ainda não se queimou? A gente diz, é, não é pra mexer porque o papai falou que não, e pronto. Pela segurança dele. E eu me lembro que teve um colaborador, grande amigo até hoje, mas ele não me aceitava, ele não me aceitava, e na nossa primeira reunião, ele levantou e falou, é porque eu acho que não tem que ser assim, porque não sei o que lá, e ele resolveu, a cadeira de líder estava vazia, ele quis sentar na cadeira. Ele resolveu que ele ia, ele começou, era praticamente um chamado à turma, a dizer, não vamos fazer como o Mário está dizendo para fazer, nós vamos fazer desse outro jeito. e naquela hora, eu adotei a liderança mais dura, a liderança impositiva, a liderança por tarefa e prazos, e eu falei, você, por gentileza, se não está disposto a seguir as ordens que me cabem dar, pode se retirar da minha reunião. e ele não entendeu, porque ele sabia que se ele se retirasse da reunião, ele não ia ter as diretrizes e aquilo colocava em risco até o emprego dele. Ele, não, não, não é assim, eu falei, então você, por gentileza, sempre você é o único que está em pé aqui, eu não entendi, você quer um megafone, é isso? Não, Mário, veja, eu falei, olha, então deixa eu explicar para vocês, qualquer coisa que dê certo, eu estarei aqui para dar parabéns para vocês, mas qualquer coisa nesse grupo que dê errado, eu estarei lá junto ao borde da empresa para assumir as responsabilidades, então se a responsabilidade é minha, com vocês, para com vocês, eu decido, vai ser assim e ponto. Olha, isso marcou, depois, claro, teve um café, porque éramos amigos, teve um bate-papo e ele entendeu, mas às vezes, Fabio, se a maturidade é pequena, é preciso lançar mão de um estilo de liderança que, no meu caso, pelo menos, contrariava completamente o estilo que me deixa confortável. E eu gosto de liderança pela troca de ideias, eu sou mais democrático, eu não sou, eu gosto de estar mais democrático, eu sou aquilo que o meu grupo precisa, porque senão eu ia criar um grupo de, eu ia dar manutenção à imaturidade, eu ia criar um grupo de inseguros e, provavelmente, a gente ia continuar sendo perdedores, porque, se eu fui promovido, é porque alguém foi demitido, né? E foi demitido por questão de resultado. E eu prometi naquele dia para aquele grupo, olha, meu compromisso, em três meses, nós seremos a melhor equipe de vendas dessa companhia. naquele ano, Tati, faz muitos anos, ia ver uma Copa, uma Copa do Mundo lá na China. E a gente competia com o Brasil inteiro e um dos meus vendedores, porque foi, o melhor resultado de vendas foi para a China, ganhou a viagem e tudo, né? Então, às vezes, aos mais afáveis aqui do grupo, né? É difícil ter esse tipo de postura, mas é para a segurança do teu grupo, é para a segurança do estado do grupo que você, como líder, tem que tomar à frente. Não é isso, Tati? Excelente história, eu amei, excelente história. Aconteceu comigo um pouquinho do inverso, eu já contei essa história, mas não vou contar hoje, porque acho que a gente tem alguns minutinhos só e eu queria saber como é que você quer... Que delícia! Quatro, podia ser quarenta, porque a gente continua falando aqui. Você quer falar da história do livro ou eu posso me despedir? Como é que você quer fazer? Então, Tati, ai, 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 você não sabe, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Você viu que eu contei, eu tentei, contei, contei e não deixei você falar. É para os nossos queridos não perderem, o próximo capítulo está emocionante, eu vou fazer um spoiler. Uma vez, a Tati teve uma liderada e que ela sempre chegava atrasada. E a Tati foi conversar com ela, isso tem a ver, porque é o assunto do nosso próximo encontro, Tati, a comunicação na liderança, que está aqui no capítulo Saber Ouvir. Então, se você não comprou ainda, corre lá, compra seu livro que você vai se deliciar como estou me deliciando de novo. E olha, eu não sei se o pessoal deixou para o final, Tati, eu esqueci da nossa campanha, eu só vi um arroba nome de alguém, alguém que já está no grupo. Se vocês não querem a camiseta, tudo bem. Mas para quem chegou, depois eu disse, quem marcar mais pessoas aí, eu estou mandando aqui, todo mundo falou, eu quero, eu quero, eu quero, mas ninguém se moveu aí, assuma a liderança, marquem um amigo, e aí tira aqui uma foto do nosso post, ou depois vai lá, tira uma foto da nossa página e publica no seu Instagram, porque a gente quer trazer mais gente aqui para o nosso grupo, e assim sendo, eu mando, sem custo algum, é um presente, eu mando aqui pelo correio, inclusive, o correio, é por minha conta, para você. Eu vou ver se você fez mais marcações, eu depois vou conversar com você aqui pelo Instagram mesmo, pegar o seu endereço e vou te mandar, tá bem? Então, aguardo aqui, olha, vários coraçõezinhos chegando, beijos para vocês. Tati, só as últimas palavras. Ah, eu quero dizer, então, muito obrigada, sextou, feriador, aqui eu vou seguir, decidi que hoje eu vou seguir igual no Brasil, aqui a sexta, claro, também é, vou chamar de dia dos namorados, vou chamar de feriado, entrei o papo, uma delícia, gosto demais de estar aqui com você, porque é uma conversa gostosa demais, na minha língua, o que é muito confortável, falando para as pessoas da minha cultura, que é mais confortável ainda, e é muito obrigada, obrigada por abrir esse espaço, para a gente poder conversar, amei, obrigada, gente, bom final de semana. Olha só, o Didi falou, alguns entraram, o que está valendo? Eu acho que ele está falando da camiseta, não é? É, disse que marcou várias pessoas, e alguns entraram. Ah, eu estou olhando de longe aqui, eu estou dizendo, ah, feliz dia dos namorados também, Angela, um beijo, eu estou dizendo que quem marcar mais pessoas, é colocar, coloca arroba aí na caixinha de comentário, vai aparecer vários nominhos, quem marcar mais amigos, para saber desse nosso encontro aqui, é claro, eu quero que mais pessoas venham para cá, né? Então, quem marcar mais, vai ganhar uma camiseta, sem chance, sem chance, como assim sem chance? Sem chance, combustível para inovação, né? E eu gosto de colocar essa camiseta, sobretudo quando eu vou fazer trabalhos mais desafiadores, que é para me lembrar, toda vez que eu tenho um sinal de que é impossível, é o que me dá mais gás e mais energia para ir à frente. Isso me ajuda, isso tem a ver com fisiologia, eu me visto para o desafio, me preparo para o desafio, olha lá, agora já tem, já está aparecendo um ou outro, então, coloquem aí, arroba, marca o teu amigo, depois, publica o nosso... eu não acredito, eu não acredito.